Vai, costa... Često, páre! Tira, tira! É a galera megalha, tu não manda lá beira oculosa, aviz bio. Então, como é? o que é? é 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 Ela, ela. Segue nos alunos. Ou... Meio! Tchau, tchau.